Olá, bom dia! Oficiais generais das Forças Armadas promovidos em 2014 serão apresentados hoje à presidenta Dilma Rousseff. Eles atingiram as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações estratégicas da Marinha, Exército e Aeronáutica. A cerimônia vai ser realizada no Palácio do Planalto e lá está a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana! Bom dia, Thaisa! Ao todo serão apresentados à presidenta Dilma Rousseff 117 novos oficiais generais, 66 do Exército, 21 da Marinha e 30 da Aeronáutica. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o posto mais alto na hierarquia das Forças Armadas. É função do presidente da República promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhe são privativos. Os critérios de promoção são estabelecidos numa lei de 1972 e a progressão na carreira é feita de forma planejada, seguindo critérios de capacitação profissional e de limites de idade. Voltamos com você, Thaisa! Obrigada, Luana! E daqui a pouco a gente volta ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais à presidenta Dilma. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.